Vocês conseguem ver as rodas exclusivas, pneu 195, perfil 60 Aro 16 para este modelo, roda aí cinza com diamantado, notem a caixa de roda que passa por aqui, chegando a parte lateral do modelo ali também, e ele faz um visual bem diferente, um design um pouco mais quadrado aqui nessa região. O modelo vem com retrovisor pintado na cor do carro, com repetidor de seta, ele vem com chave que lesa as maçanetas cromadas aqui para essa versão, e eu quero dar uma distanciada, mostrar para vocês aí. Ele está com um entre-eixo maior, comparado à geração anterior, e ele também está mais alto comparado à geração anterior também. Estou deixando todas as medidas agora para vocês aí, para vocês terem noção de como que ficou visualmente as medidas do modelo. Notem que essa versão tem o rack aqui dessa maneira, que é meio em plástico, bem estético o rack, com aqui a antena no estilo Shark. O detalhe do teto flutuante que a Hyundai colocou, com esse design em X, fazendo essa textura aqui bem diferente. E uma outra curiosidade, é que os apliques não se ligam, notem que você tem um espaço aqui, realmente bem interessante. Uma coisa que eu não cheguei a comentar nos outros vídeos, ele aqui não tem freio a disco nas quatro rodas, freio simples, mesmo aqui nessa versão. Lembrando que o HB20X é o único que não recebeu a motorização turbo, ele tem um motor aí tradicional 1.6. Então aqui a parte traseira do modelo, vamos ficar bem de traseira com o carro aqui, para vocês poderem ver o conceito do modelo. Então notem aí como que ficou o HB20X, tem esse detalhe aqui, né, do modelo em plástico. Notem que não há saída de escape aparente, o difusor aqui traseiro também. Motorização 1.6, como eu mencionei para vocês, está aqui, nome HB20X. E agora eu vou abrir o porta-malas aqui e mostrar para vocês como que realmente ficou a parte traseira do modelo. Vamos chegar aqui na parte traseira da versão X. Tem o porta-malas aqui de 300 litros para essa versão, notem o acabamento todo preto, com a iluminação ali do modelo. Então a versão X tem esse acabamento escurecido mesmo. O step aqui, no modelo também tem forário. E notem que, eu já tinha comentado com vocês, ele tem o encaixe certinho aqui para o tampão, né, não ficar andando. E ali o top tether, né, que lembrando que também é bipartido o banco traseiro. Bom, fechando aqui, vou mostrar agora a parte interna deste modelo. Vou chegar aqui, ele tem o acabamento todo em black piano, aliás, todo em black piano não, todo preto. Aqui revestido em couro com a costura mais clara. Vídeo elétrico automático nas quatro portas, ele tem a maçaneta black piano, agora sim o black piano. Apoio de cabeça 103 pontos para todos os ocupantes. Notem que essa versão tem o detalhe aqui com a costura vermelha. Isofix ali posicionado, sentando aqui. Ele tem o mesmo entre-eixo do hatch tradicional, então o espaço interno é ok na conta, ele aumentou um pouquinho. Aqui faltou realmente aí uma tomada USB, uma saída de ar, isso realmente faltou. Essa versão conta com quatro airbags, é a versão topo de linha, né, a Diamond Plus do X. Console do carro, que eu já vou chegar ali e mostrar para vocês as novidades. Lembrando que ele tem aqui, né, uma iluminação traseira também e os puxadores não possuem batida, né, ele é um amortecedor. Então vamos chegar aqui na parte dianteira deste modelo que vocês estão vendo. Então, acabamento todo preto aqui nessa região, com acabamento aqui revestido em couro, com a costura aqui. Maçaneta black piano, vidro elétrico automático nas quatro portas, com ajuste de retrovisor. Lembrando que você tem um retrovisor elétrico, não há arrebetimento automático, né, você tem que fazer esse ajuste de forma aqui, né, por botão. O banco tem ajuste de altura, com o detalhe da costura aqui vermelho. E esse detalhe aqui, ó, meio puxando para o xadrez, mais uma vez aí, os bancos. Essa versão topo de linha tem esse design diferente, né, na parte interna. Há um detalhe aqui vermelho, ele tem start-stop, assistente de faixa, né, o sensor de assistente de faixa. Aqui, controle de tração e estabilidade. E aqui, você tem o assistente de colisão. Então, chegando aqui na parte interna do HB20 nessa versão aqui topo de linha. Volante revestido em couro, lembrando que ele tem ajuste de altura e profundidade. Costura aqui vermelha. Aqui os detalhes, né, do molde. E a chave, assim como eu comentei na outra versão, a chave poderia ser escura também, já que há uma diferença aí, né, entre parte interna de console. Então, mostrando aqui o painel de instrumentos. Então, notem aqui que você tem as funções por aqui. Então, trip A, trip B, autonomia, consumo médio, consumo instantâneo, né, enfim, velocidade média. Tudo por aí, o tempo de viagem também desse modelo. Velocímetro digital, informação de temperatura, tanque. Tem o contagiros ali posicionado desta forma. Vamos só virar o ar aqui para não ficar batendo na câmera. Então, notem que você tem esse detalhe aqui, puxando mais para o cromado, contrário das outras versões. Console todo aqui em plástico duro nesta versão aqui do modelo. Há uma iluminação amarela aqui nessa região do carro. O ar-condicionado é simples, porém, com essa grafia digital. Então, comandos de vento fica aqui. Ar-condicionado. Velocidade do vento é aqui posicionado. Há uma esteira. Iluminação, as tomadas USB. Tanto aqui para carpeiro quanto ao ar de alto, quanto para carregamento rápido. E uma tomada 12 volts que fica posicionada aqui. Esse modelo tem uma transmissão automática de 6 velocidades. Lembrando que todo X é 1.6. Por isso que não tem nem pedal shifts nesta versão que vocês estão vendo. Então, aqui, bem curioso. Você tem um temporizador, mas ele tem acendimento automático dos faróis para essa versão. Retrovisor aqui é crepuscular. Iluminação aqui amarela. Lembrando que tem o volumétrico aqui posicionado. Iluminação aqui no modelo no porta... No quebra-sol, aliás. O espelho aqui também. Então, os detalhes dessa versão. Freio de mão aqui simples. Porta-copos. Aqui um baú com a esteira aqui no apoio de braço. Dessa forma aqui que vocês estão vendo. E aqui eu estava quase esquecendo de falar para vocês. A central multimídia. Então, aqui você tem o Android Auto, o Apple CarPlay aqui posicionado. Parte de rádio. Então, tudo aqui. Alguns ajustes também da central podem ser feitos por aqui. Você pode desligar a tela. Então, alguns comandos fáceis por aqui. E a tela, assim, muito, assim, funções, né? Ela é bem clean. Funções diretas mesmo, realmente. Funções bem básicas. E aqui os comandos rápidos. Volume por aqui. Passagem de áudio por aqui também. Realmente aí é uma tela bem clean, bem fácil de você mexer. Parece que ela liga, né? Aqui o sistema. Realmente aí é um detalhe bem diferente que a Hyundai fez. Bom, então eu quero acender aqui os faróis. Quero mostrar para vocês aí a iluminação. E a motorização deste modelo. Que ele usa o motor 1.6. Então, chegando aqui para eu mostrar para vocês o 1.6 deste modelo. Então, aqui é a motorização 1.6 flex, aspirado. Vocês estão vendo essa caixinha aqui por causa da bateria ali. Mas é 1.6 flex, o mesmo do Creta. São 130 cv de potência com 16,5 kg de torque máximo. A transmissão é automática de 6 velocidades, né? Então, dados de 0 a 100 aí. Velocidade máxima, enfim, peso. Estão todos agora na descrição do vídeo. Então, vamos lá.